Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo para o canal. É vlog Jorge, agora é vlog. E aí? É vlog. Por que? Mano, tu viu o que vai acontecer hoje cara? Nossa senhora. Você vai ver a história. Seguinte, hoje nós estamos participando da live do Renato Garcia, da live do Caçador de Lendas. Aí eu falei assim, ó, nós vamos estar na live. Vem chavoso. Falei para ele lá, vem. E aí, pronto? Já não? Porra, faz tempo. Meu Deus do céu, aí eu falei para ele, vem chavoso. Vem chavoso. Aí eu falei para o Fábio, vem chavoso. Chinelinho, Roger. Ó, pão. E aí, está pronto o Jorge Pneu já? Está pico, o cara é rápido. Olha galera, esses aqui são os pneus do Renato, ele pediu para montar. E esse é o do Jorge? Esse aqui é os meus. Eu tenho pneu lá, então só montei um para deixar de lambuja. Mano, mas vai lá. Tem que pagar? Será que o Renato vai pagar para mim? Ou ele vai me dar um migué? Eu acho que vai te dar um migué, cara. Acho que... De jeito teu sonho, agora realiza o meu, né? Então fechou. Então tá. Então me dá o teu pix. Cara, eu tenho que usar o telefone para fazer o pix para ele. Galera, é o seguinte. Estamos agora já para... Pura, 120 pau, mano, para trocar os pneus. Mentira. Estou te falando. Ele cobra 20, então cada pneu. Dá para arrumar uma casa no esgoto ali, Jorge. Meu Deus do céu, 120 reais só. Meu Deus do céu. É aquela bolsada na cara ali. Nossa, meu Deus do céu. Toda vez que a gente passa nesse lugar aqui, galera, a gente sempre fala sobre esse assunto. Porque eu vejo... Caraca. O que que foi? Cheiro para você ver. Eu não. Uma cheirozinha, mano. Aham. Te juro. Tá bom, cheirou, Zé. Deixa eu ver. Cheiro de menta. Aham, meu... Fizendo que você ia falar mesmo. É. Então, galera, é o seguinte. Estamos participando da live dos Hunters. Vou levar esses dois vagabundos aqui, ó. E a Sarah também. E a Sarah também. Não. Ela não é vagabundo. Entendeu? Não, não é também. Não pode falar isso. Não é. Não é. Não é. É mentira. Olha lá, olha lá. Daqui, Jorge. Daqui. Não, não. Daqui, Jorge. Aqui, ó. Viu? Aqui é muita categoria. Firma, firma. Olha lá. Chegamos aqui, ó. Olha lá, olha. Dá para ver os dois carros lá. Caralho, já estão. O Renato já está andando, esse desgraçado. Ô, nem convida. Como é que ele já está andando? O Boquinha está andando também? Não, ele vai ser. Não. E eu estou com os perneios aqui. É porque ele já está com pneu no carro, entendeu? Daí, ele é ligeirinho, né? Ele está com pneu no carro. Ele terceiriza o serviço. Ele é assim. Ô, Jorge, nós tínhamos que fazer uma piscina lá no animatório. Vamos fazer? Boa, boa ideia, boa. O assunto está top. Assim, a gente troca de assunto. Normal. Isso aí é normal. Eu estava pensando se eu estava com uma pipa agora. Não, cara. Eu queria fazer alguma cataminhoca para vocês. Ah, boa ideia. Vamos catar minhoca para caçar tartaruga no... No tatu. No voando. Porque o assunto, tipo, é esse. O caminhão andando ré. Tipo, os bagulhos. É aleatório, Jorge. Que vídeo é esse? Não, galera. Se vocês quiserem saber essa, é a segonha que trouxe para aqui. O Jorge, vamos fazer um vídeo sendo o dia todo aleatório? Ó, ó. O dia todo aleatório? Não, agora vamos ver se vocês vão... Ó, eu estou liberado para entrar eles, não, né? É, realmente. Não, eu estou. E aquele cara, ele está do lado da lista? Ó, cara, eu te dou um sacoado. Ó, pega um sacoado. É meu isso aí. Eu te dou uma Coca-Cola. Ô, na boa. Quer uma Coca-Cola? Sério? Quer um Coca-Cola. Então, quer o lanche também? Ó, um pouco bolinho. Só está meio mordidinho. Eu dei uma mordida só. Sério. É verdade, está bom para caralho? Valeu, obrigado. Vamos liberar esse negócio. Está liberado? Ih, uh, uh. Meu Deus, cara. Nós pagamos o bagulho. Nós pagamos com comida, cara. Nós pagamos com comida. Caralho, velho. Você vai ficar na frente mesmo, Chico. Vamos fazer um com comida, eu vou ali, mano. Ih, agora a galera vai chegar aqui no Speedo e vai saber, ó. Eu vou dar um pedaço de pão com... Um pouco bolinho e uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola que ele já aceita, já. Nossa Senhora. Meu, que segurança é esse, cara? Mexe, virado, velho. Olha a vida aí, olha a vida. Valeu! Deu? Depois eu trago a maionese. Olha a sua foto, Chico. É, não? É, não é? É, é da hora para entrar no evento, cara. Não dá para entrar assim também? Não, acho que não. Não, acho que não dá. Então, mas é isso aí. Então, agora estamos chegando aqui. Agora nós vamos... Jorge, tu vai correr também, ele não vai dar onda que ele tá? É, claro que eu vou... Eu vou gravar umas takes. Eu vou dar uns rolezão. Tu vai gravar umas takes? Eu e o Eduardo, vamos gravar umas takes. Ah, entendeu. Então vai entrar ali de skate ali. Skate? É. Você não sabe nada de skate? Sabemos, caraca, tem um 350z de rua aqui vermelho. Nossa, 250z. Foda de rua, mano, que lindo. A suspensão desse 350z original é a do meu carro. É? Aham, eu tinha um mecânico uma vez. É do Paraguai. O meu outro mecânico, ele vendeu. É? Sem pedir para o Jorge. É, simplesmente pegou e vendeu. Olha, ele tá andando com a roda. É, dado que a roda dobrou. Ô, ele tá bem louco, Jorge. Ô, ele tá bem louco, né? Eu vou dar um topo na cara que ele é bem louco. É, acho que não era para divulgar. Acho que ele divulgou, né? É. Então. Ah, tá andando aí, galera. Como é pícaro, o tamanho do cabelo, cara? É, peraí que eu já vou te pegar. Vou encostar na tua porta. Aquele dia ele perdeu porque ele rodou. Embraide queimou. 2JZ merda. Vem, vem no... Não é merda não. Não é merda não. O bagulho ali é bruto, mano. Vai, Jorge. Não é melhor. Não tem nada de merda ali. Não, teu carro é melhor que até uma porta. Pode ir. Vamos lá, vamos lá, então. Bora. Não tem nada de merda. O que é isso? 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 O que é isso?